101K Quero você, vem agora, vem me poder Ai gostoso, vem assim Ai papai Logo você vem, agora sim Quero você doidinha pra mim Me sentando um gostosinho Me tento a bater a cada minha Ai Te mete, te mete, te mete, te mete Ai Quero você agora aqui Quero você doidinha pra mim Vem agora, vem ser bom Pela cara, minha cara Bem gostoso, quero você Quero você doidinha pra mim Bem gostoso, sapatinho Ai Vem agora, vem agora, vem agora Uhhh Uhhhh Uhhhh Iisoo Uhhh 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 Hummm Mete, mete, mete My Mete, mete, meteEu Mete, mete, mete Ser uma piroca na minha bunda Quero você ficar de conforto Ai, tô vindo parado Quero ser doidinho pra mim Você é gostoso, eu quero ser Venha, 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 venha Ai, venha, venha, venha Ai, meu unicórnio de pau duro Quero ser doidinho pra mim É o unicórnio piolo Lo que pensa que te hablas Isso é um papo Vira um minho carado Ah, ah